Essa é a Susaninha, a minha sobrinha. Oi. Ela vai nos ajudar. Eu vou comprar a joia pra ela. Já tá sabendo de tudo, viu? Ó, eu vou falar, vocês me desculpem. Eu tô na dúvida. De repente foi engano. A Thaís é meio rolona, mas... Daí vendeu uma coisa por um preço e dizer que foi menos? Sei lá, me conhece há tanto tempo. Evaldo, foi pra isso que a gente armou esse esquema. Pra saber a verdade. Pra não ter mais dúvida. Se foi verdade mesmo. É claro, é realmente uma situação chata. Ah, gente, que isso. Se essa Thaís armou, ela tem que dançar mesmo. Quando a Thaís chegar, a gente se esconde e a verdade aparece. Viviane? Sou eu, quem é? Uma amiga, tudo bem? Tu acha que o Olavo é fiel? Então vai na casa dele daqui uns 15 minutinhos. Mas sem avisar. É. Ó, se prepara pra fortes emoções, hein? Quem avisa amiga é. Eu tá se recusando a inocentar o meu filho? Jesus, será que a senhora linda é inconveniente. A senhora é obtusa. Eu não posso, eu não posso inocentar ninguém. Pode, pode sim. É só entrar naquela porcaria daquela delegacia e mandar soltarem o meu filho? Mas eu já sei, o senhor não está interessado. Eu não entendo por que o senhor não está interessado. Aliás, eu entendo. O senhor não deve ter filho. Né? O senhor não sabe o que é o amor por um filho. Nunca deve ter tido tempo de ter filho. Deve ter passado a vida toda muito ocupado, tentando aumentar a sua conta bancária, pra tentar preencher o vazio que deve ser a sua filha daqui. Ela é a mãe do meu filho. Cristina, Cristina, pode ir, eu quero conversar com o Rodrigo, pode ir. Eu queria avisar, com isso. Eu trouxe um material que o senhor me pediu. Lembra daquela mulher, o filho que foi acusado de ter roubado meu barco, depois até acabou sendo preso, mas depois inocentado. A mãe dele que acabou inventando, de entrar na minha sala, praticamente invadiu lá. É claro, vocês lembram disso, né? Ah, Lúcia, mãe do Matheus, conheço sim. Conhece? Você, 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 senta aí, senta aí, senta. Você conhece? Então, fala, fala aí. Pala, eu quero saber tudo daquela mulher, fala pra mim. Ah, deve ser o bicho lá, o teu filé francês. Ah, eu adoro. Depois dessa ginástica toda, era o que eu precisava. Então, vai buscar lá, que eu já apaguei o mico de pedir um negócio que não tem nem no serviço de quarto aqui no hotel. Ah, não, tô cansado. E eu não tô cansado? Você acha que você fez o serviço todo sozinho? Pega, só você me dá um beijo bem gostoso. Vai. Vai, 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 que eu não tô aguentando essa campainha tocando. Eu vou, eu vou. Eu vou tomar um banho agora. Oi? O que você tá fazendo aqui? Não é nada disso que você tá pensando. Olha aqui. Este é o site do Máximo Castellani. Tem umas peças chiquérrimas. Mas eu trouxe aqui um mostruário. Mas se você gostar de alguma peça dali, eu ligo pro ateliê em que é em São Paulo. Olha aqui. Nossa, são, são lindas, hein? Não é? O que você acha, Susaninha? Eu acho todas maravilhosas. Uhum. São muito bonitas mesmo. Essa aqui é deslumbrante, né? É, essa aí é magnífica essa daí. Linda, né? Muito bonita. E qual é o preço dessa? Olha, bom gosto tem seu custo, né? Mas você deu sorte, porque essa aqui nem tá tão cara. 2.400 reais. Caraca, Olavo. Mas sobra pra mim. Alô, quem é? Você sabe muito bem quem tá falando, sua cachorra. Não, é que eu atendi sem nem olhar. Tudo bem, querido? O que que foi? Olha aqui. Volta agora aqui pro apartamento. Isso é uma ordem. Mas agora? Agora ainda não, Olavo. Eu tô no ônibus aqui. Você não tá ouvindo, não? Aqui, peraí. É, cara, que tá maluco? Fica aqui pra sair na mão, tá doido? Olha lá. Eu não tô ouvindo direito, não. Se não, tá meio... Tá me ouvindo? Alô? Para de palhaçada. Para de... Para de frescura, sua bandida. Vem pra... Ou você vem pra cá agora, ou você não se deu o trabalho de aparecer nunca mais na minha frente. Tá ouvindo? Nunca mais você aparece na minha frente. Vem pra cá agora, bandida. É hoje que a girupoca vai piar. Vambora, meu filho. E aí, tudo bem? O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Você traz a minha namorada aqui pra dar um flagrante na gente? Você me pergunta o que é que foi? Isso que você fez foi de quinta. Você é uma safada. Eu aposto que você deve ter mandado alguma colega sua telefonar pra ela, né? Você acha que esse golpe é novo? Esse golpe é mais velho do que a água. Sua bandida. Você achou que você ia virar madame, sua vadia? Poxa, Olavo. Não fala assim, não. Eu mal, hein? Fiz isso tudo sim, hein? Mas é porque eu gosto de você mais do que eu queria. Você tá rindo? Você tá rindo porque eu gosto de você? Você não tá vendo que eu tô de sacanagem com você? Eu tô de gozação com você, Bebel. É? Você não tava só perto comigo? Eu tava era de saco cheio da Viviane no meu pé o tempo todo. Você me livrou dessa mulher pro resto da minha vida. Você me fez um favor. Eu tô de sacanagem com você. Tudo bem que eu preferia que não fosse esse barraco horroroso que ela fez aqui, essa baixaria na minha casa. O pai dela é riquíssimo. Enfim, eu podia continuar com as duas muito tempo, mas... Você não vale nada. Eu? Você é uma bandida. Vem cá. Vem cá. Eu? Era tudo o que eu queria. Ai, se eu soubesse que você ia se empolgar tanto, eu já tinha apontado pra aquela branca, Zé, dá muito tempo. Para de falar da Viviane. Fale com você, sabe? Ah, vamos fazer? Aqui embaixo? Juntos aqui, velho. E aí? Você sentou lá de barra. A Thais Mendes, com a maior cara de pau. Diz que vendeu por 800, vai me dar 400. Vai embolsar 2 mil, né? Porque ela vendeu por 2 mil e 400. Ninguém me contou, não. Eu vi. Eu sempre desconfiei que ela te passava pra trás, Evaldo. Olha, você sempre teve medo de arriscar sem ela. Evaldo, eu sempre botei pilha pra você e a luta. Você é talentoso. Tem que acreditar mais em você. Evaldo e a Luísa têm razão. As suas peças são incríveis. Você tem que se dar mais valor. Me enganou esses anos todos. Me roubou. Ai, a gente tem vontade de entregar, de colocá-la na cadeia. Gente, olha, se eu falar pra vocês o que é que eu tenho vontade de fazer com a Thais, vocês vão sair correndo de medo. Mas não adianta. Tem que manter a cabeça fria. Quando eu bolei ou flagra pra saber por quanto que a Thais vendia as peças, eu tinha uma ideia na cabeça. E eu tenho uma ideia melhor do que entregar a Thais agora. A única coisa é que o Evaldo vai ter que trabalhar a beça. Você vai ter que produzir sem a Thais perceber. Eu vou bancar o material. O Daniel se ofereceu. Você vai ter que fazer muita joia, Evaldo, num período curto de tempo. Então, pro mesmo sem saber o que é. E eu dou força. Se é pra ele dar a volta, ótimo. Eu vou explicar pra vocês. Um momento só, por favor, sim. Tudo bem, eu posso esperar. Você tá fazendo uma pesquisa de hotelaria alternativa ou é uma visita pedagógica? Uma demonstração de que não se deve invadir o ambiente de trabalho das pessoas. Devagar, devagar. Se você trabalhasse comigo, com certeza não me daria uma chance, uma única chance de poder falar durante as reuniões que eu presido. Que falastrou, né? E já pensou em entrar pra política? Você veio aqui se divertir as minhas custas? Eu não tenho tempo. Se você me der, pelo menos, dois minutos pra falar, será que eu vou conseguir falar? É só porque... Eu só quero explicar o motivo... Olha, que o senhor não precisa perder seu tempo se desculpando por ter acreditado que o meu filho roubou seu barco, não. Porque a inocência dele, seu Antenor, foi provada. Provada. Lúcia, deixa eu falar. Você não sabe meu nome? Eu não sei tudo sobre você. Pelo menos tudo que me interessa. Será que eu posso falar agora? Posso. Eu só vim aqui lhe fazer um convite singelo, despretensioso. Será que você estaria disposta a assistir um desfile de joias em minha companhia? Eu tenho a obrigação de comparecer. Confesso que tenho. Vai ser lá no hotel de Vivier, que pertence ao grupo Cavalcante, do qual eu sou presidente. Você ficou calada quase um minuto. Deve ser um recorte isso. O senhor está me convidando pra um desfile com o senhor? O silêncio durou pouco. É isso mesmo. E por que eu? O senhor não sabe quem eu sou? O senhor me conheceu no momento em que eu estava fora de mim. Me distratou. Me humilhou. Aí agora vem aqui me chamando pra ir pra um desfile com o senhor. Isso é louco, né? Eu devo ser meio louco, sim. Acho que sim, um pouco. Por favor, o senhor não concorda com uma coisa que você está dizendo. O tratamento, o senhor. Se você puder, eu peço a você. Me chame de você. Não é isso. Você aceita o convite? Eu não tenho a menor simpatia por você, já que insiste. E você também já deixou claro o que pensa a meu respeito. Nós somos de mundos diferentes. Eu não vejo motivo pra gente sair junto. E depois eu não tenho o menor interesse por joias. Ah. Pelo menos isso nós temos em comum. Pois é, só que o senhor, você, tem obrigação, né? E eu não tenho nenhuma. Vamos fazer o seguinte, eu... eu lhe peço, se você, porventura, mudar de ideia, eu vou deixar meu cartão e... você aceitando, por favor, me telefone. Bom trabalho. Antenor? Cavalcante esteve aqui pra convidar você pra um desfile de joias? Você também tá achando estranho, né? Eu tô. e não tô. Como assim? Bom, a arrogância dele é conhecida. Agora, ele me trata daquele jeito quando eu fui lá desesperada pra pedir pelo meu filho e agora vem aqui me chamar pra sair com ele? Deve tá querendo desfazer a má impressão que deixou. É isso, mãe. Todo mundo sabe que ele não tá nem aí porque pensa a respeito dele. Então a única maneira de desvendar esse mistério é você aceitar o convite. Você não tá falando sério, né? É porque não até eu vou nesse desfile. Ô, amor, você nunca sai de casa. Que custa, vai lá. Vai, vai ver no que dá. Você acha? O homem me trata daquele jeito, me humilha quando eu vou lá pedir pelo meu filho desesperada e agora vem aqui me chamar pra sair com ele? Ele não sabia quem era você. Ele tava no meio de uma reunião de trabalho. Como é que você queria que ele reagisse? Não teve um pingo de compaixão, um pingo de solidariedade. Luluzinha, presta atenção. Você tá sendo inflexível, que é a coisa que você mais critica, mais detesta no homem, não é? Você tá sendo. Nós só estamos tendo essa conversa toda aqui porque esse convite dele mexeu com você. o que eu acho é que você devia dar uma chance pra vida, sei lá. Vai lá. Você pensa que me deu trabalho de descobrir quem foi esse cara que fez o jogo sujo pra você? Que eu precisei ser inteligentíssimo pra procurar esse cara e encomendar um trabalho parecido, conseguir ajuda da Virginia, da sobrinha dela? Depois foi só entrar no estúdio dele e copiar o material num pendrive. agora você sabe a hora que foi mais engraçada? Foi o momento que eu tava lá escondido e eu passei um torpedo pra você marcando o encontro. Aí foi só ficar esperando você sair de lá feito uma barata tonta pro encontro inexistente pra copiar o material. Claro que eu tava tenso, tenho adrenalina, mas foi muito divertido. Amor, eu vou te esperar lá fora. Qualquer coisa você me chama. E você é sério. Se precisar eu te indico alguém pra te ajudar, sabe, a deixar de lado essas ilusões infantis. Você já é grande. Né? Eu também vou. Ainda não. Agora não. Agora somos nós duas, Thais. O que que é isso? Cárcere privado? Você quer falar de crime? Espera um pouquinho, a gente já chega lá. Primeiro eu quero falar sobre o que você fez pra me separar do Daniel. E você caiu. Direitinho. Porque eu não sabia que existiam pessoas como você. Eu não sei de onde você tirou a ideia que o Daniel pudesse gostar de você. Mutreteira. Só eu não via. Porque gostava de você. Minha irmã. Mas você quebrou a cara. Ok, isso passou, tá? Eu quero ir embora. Espera. O que não passou foi o que você fez com o Evaldo. É crime, Thais. Da cadeia. Tem prova, tem testemunha. O Fred Navarro pra quem você vendeu os brincos dizendo que era de um designer que não existia. Brincos que eu vi no apartamento do Evaldo e depois na orelha da Nelly. Aí eu comecei a investigar e olha, foi fácil, sabia? Você deixou todos os rabos de fora. O Fred não basta? Tem o Vidal, a pulseira. Como é que você sabe por que eu tava lá? Eu e sabe quem mais? O Evaldo. Nós dois escondidos, vendo tudo. Deu trabalho pra segurar ele, pra ele não meter a mão na tua cara ali mesmo. Thais, eu não sei se o Daniel tem razão, se você ainda não saiu da infância ou se você é tão vigarista que perdeu a noção. O Vidal, Thais, amigo do Daniel, amigo da Virgínia. Não foi o Fred que te indicou pro Vidal, fui eu. Foi tudo armação. Vocês armaram? É, tudo combinado, Thais. E você na minha frente, na frente de um diretor do Grupo Cavalcante, da sobrinha dele e do próprio criador da pulseira. Você disse que era de outro, vendeu por dois mil e quatrocentos reais, disse que foi por oitocentos e embolsou dois mil reais, estelionato com prova e testemunha. Quanto você acha que pega pelos brincos? e pela pulseira? Thais, você acha que era brincadeira que você ainda estava no colégio roubando namorado de amiga, colando na prova? Agora é cana, Thais, cana dura. Quem sabe você não amadureça passando um tempo no presídio, né? Passa uma coisa, basta o Evado baixar numa delegacia e fazer uma ocorrência. Ele não vai fazer isso, ele não pode fazer isso. Não? Não, né? De repente, não. Você tratava ele tão bem? Quem sabe ele não tenha pena em nome dos velhos tempos, você sempre tão carinhosa com ele, chamando de bêbado, de inútil. Aí tem a namorada dele também, a Heloísa, que te adora. Você trata todo mundo tão bem, né, Thais? Eles, o vovô, pra quem eu não disse nada pra poupar, eu. Você sabe como fazer amigos, vai ter muita gente querendo te ajudar. Eu não posso ir pra cadeia. E você vai pra onde? Me diz, você sabe qual era a única pessoa que gostava de você além do vovô? Eu. Eu queria muito ter uma irmã. Eu queria muito ter uma família. Eu te procurei. Eu te achei. Você foi atropelada. Eu fiquei culpadíssima. Cuidei de você e você me usou. Você usou o meu carinho pra conseguir que o Daniel desse a concessão do restaurante pro Cássio pra você tirar sua comissão. Coisa pequena, né, Thais? Sempre tirando vantagem. Agora eu sei que foi isso que você fez a vida toda. Tirar vantagem. Paula, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Não. Você tem que me ajudar. Eu tô perdida. Não fala nada. Só me escuta. Vai ser melhor pra você. Olha, você só tem uma saída. Aqui, ninguém mais acredita em você. Vai embora. Some. Você acabou. Vai pra um lugar de preferência onde você não conheça ninguém. Começa uma vida nova. Olha, sai por essa porta. Sai, Thais. Sai e não volta nunca mais. Eu vou. Mas você tá errada. Eu não tô acabada. Sei sim. É a Joana, a filha do seu leitor, irmã da Camila, noiva do doutor Fred. Mas como é que ela é, Carlinhos? Mas em que sentido, Sr. Cárcio? Olha, na real, eu quero saber se ela bate bem da cabeça, sabe? Porque aconteceu uma confusão aqui no restaurante, ela apareceu completamente descontrolada, agrediu o cliente, eu tive que tirar ela do meu restaurante. Cara, e aí eu fiquei pensando, vai que aconteceu alguma coisa pra ela ficar assim? É, o que aconteceu eu não sei não, mas a Joana é muito bacana, ela não ia ter um ataque sem razão. É, deve ter acontecido alguma coisa mesmo, porque eu acabei de cruzar com ela agora no saguão e ela já tava indo pra casa, meio baixo astral. Tá passando mal, Joana? Não, tá tudo bem, William. Obrigada. Joana. O que você quer agora? Quero saber como é que você tá. E por que que você quer saber? Eu fiquei pensando nas coisas que você disse e eu quero saber se você tem alguma razão pra ter brigado com aquela cliente. Olha, se você não veio me pedir desculpa por ter me expulsado do restaurante, a gente não tem mais nada pra conversar. Ei, você fez um escândalo no meu restaurante, você agiu errado. Quem agiu errado? Foi você que se meteu onde não foi chamado. Eu encabei no restaurante, eu tinha que me meter sim. Você só quer saber do que é seu, né? O seu restaurante. Nem se importou em saber o que tava acontecendo, quem tinha razão? Foi exatamente isso que eu vim perguntar pra você. Tarde demais, seu idiota. Agora já acabou com a minha vida. Vem cá. A gente nem se conhece, você vai me ofendendo? Qual é? Seu grosso imbecil. Olha, eu tô por aqui de problema. Você não vai poder me ajudar em nada. E o que tinha que atrapalhar já atrapalhou. Vem cá, você é muito desaforada, né? E você é um cretino, estúpido. Vem cá, vamos conversar com prova, vem. Não enche. Vem cá, Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love. And when he comes my way, I'll do my best to make him stay. Bom, Gustavo, eu te chamei aqui porque o Grupo Cavalcante está lançando o fundo de pensão. Já levantei estudos lá na diretoria do RH para poder instituir essa proposta. E chegou a hora de contar com você. Comigo? Mas eu não entendo nada disso. Você esqueceu quem foi o escolhido pelos colegas como representante da Associação dos Funcionários? Não, fui eu, mas tem algum problema isso? Pelo contrário, você é a solução, tem grande empatia junto aos colegas. Isso vai ser fundamental nessa reunião dos funcionários que eu organizei. Bom, eu te chamei aqui porque eu quero que você me ajude a apresentar o conteúdo dessa proposta. Eu vou te explicar, olha só. Chamei vocês aqui porque eu tenho uma ótima notícia. O Grupo Cavalcante quer lançar um fundo de complementação da aposentadoria. E é o que se chama fundo de pensão. Eu chamei aqui o nosso colega Gustavo, escolhido por vocês. Ele é o representante da Associação dos Funcionários que vai me ajudar a apresentar essa proposta para vocês. Vamos lá, Gustavo. Obrigado. Bom, gente, eu acho que muitos de vocês não sabem exatamente o que é um fundo de pensão, mas eu posso garantir que vai trazer muitos benefícios a todos os empregados. Por exemplo, nos Estados Unidos, esses fundos têm investimentos nacionais e até no exterior, na ordem de 6 trilhões de dólares. Muita coisa, não é? No Japão, por exemplo, a maior parte das exportações é sustentada pelo investimento desses fundos. Para dar um exemplo nosso, aqui no Brasil, por exemplo, os fundos de pensão financiaram os principais shopping centers do país. Quer dizer, os fundos do grupo serão reinvestidos em grandes negócios para render bastante. para não faltar dinheiro na hora de cada um de nós se aposentar. É uma boa, não é? Daniel, agora você podia explicar como é que é essa contribuição, não é? Bom, a proposta do Grupo Cavalcante é que isso seja um negócio vantajoso para todos. Cada funcionário pode contribuir com 10% do salário e o grupo com 20%. Mas não é arriscado, não? Porque eu não posso me dar o luxo de perder dinheiro, né, Gustavo? Não, é uma boa pergunta, viu, Odete? Mas, na verdade, esses fundos vão ser aplicados em taxas bastante conservadoras para garantir ali a segurança dos fundos, entendeu? E a gente é obrigado a aderir? Não, não, não. A participação não é obrigatória. Quem se pronunciar a favor vai ser descontado em folha e futuramente beneficiado. Inclusive, o fundo do grupo já tem uma doação muito importante, de alguns milhões, feita pelo senhor Antenor Cavalcante. E o melhor é que ele se destina, inclusive, aos funcionários com salários mais baixos. E então... Não, peraí. Você tem que segurar o pegador mais na ponta. Mais na ponta. Não precisa botar tanta força assim, não. É com delicadeza, viu? Olha lá, isso aqui vai cair da minha mão. Que deu outra vez com o frango, dei mó fechame. Não, não. Olha aqui. Você tem que pegar com delicadeza, mais na ponta, mais com firmeza. Entendeu? Tá difícil aqui, né? Pouca pra não cair na... Isso. Aqui tá bom? Tá bom. Pouquinha pra botar só no... Êêêêê! Pô, salada é moleza, né? É o que mais tem nos P.F. que eu como. Deixa eu deixar isso daqui, vou devagarzinho, né? E agora... Não! O que foi que eu fiz? Ah, Bebel, é feio cortar folha de alface, meu anjo. Você esqueceu outra vez. Mas, Regina, como é que eu vou fazer pra comer essas folhas grandonas aqui de alface? Não, você... O garfo, você segura a folha com o garfo e com a faca na mão direita, você dobra a folha de alface e depois, então, fazendo uma trouxinha, você põe na boca. Nossa Senhora. Vou dobrar folha de alface é mais difícil, é pior do que cortar frango, né? É que não dá pra dizer que eu não gosto de salada, que eu não como isso, não? Ah, meu amor, dá pra dizer, mas a gente não tá querendo isso. Quer que você saiba lidar com todo tipo de comida, vá. Anda, vamos lá, tenta, vamos lá. Olha, Virgeninha, você não sabe o que aconteceu. Eu esqueci do casamento do filho do Navarro. É amanhã, começa de manhã e com direito ao almoço, vai ser um festão. Belisario, você me avisa assim de última hora? Meu amor, é que eu recebi o convite, guardei na gaveta e esqueci de avisar pra você. Ah, esse filho do Frederico não é aquele que trabalha com o Olavo Novaes? Dá um solto nas costas dela, Belisario. E eu sou homem da solta em mulher? Mas ela engasgou, isso é perigoso. Vá, vá, respira, respira. Tá bom. Tá bom. Passou? O que foi? Foi alface? Não. Foi esse papo de casamento aí, essa festa aí. Vocês falaram o nome, eu levei um baita susto. É ele mesmo, Frederico Navarro. Você conhece ele? Conhecer? Quer dizer... Não, mas acho que não, porque eu conheço tanta gente, né? Não dá nem pra guardar o nome. Mas então, por que o susto, né? Vocês são tão legais comigo, não dá pra esconder. É que o cara que tá bancando as minhas aulas mora com esse Frederico. Ah, quer dizer, o seu protetor mora com o Frederico. E quem é ele? É segredo, tá? Eu sou fixa do Olavo Novaes. Fixa. Do Olavo? Esse negócio de não falar o que não deve é mais um macete que eu tenho de aprender. Não, não, que isso, meu amorzinho, que isso? De jeito nenhum, você é uma moça espontânea. Além do mais, a Virginia e eu somos pessoas civilizadas, discretas. Conhecemos a vida, não é, Virginia? É sim, sim, beleza. Mas deixa ela falar. Quer dizer que você, então, tem um caso com o Olavo Novaes, é isso? Não, não é bem caso. É que lá na Bahia, eu fazia a vida, né? Daí eu conheci um cara, ele disse que eu tava perdendo meu tempo lá naquele cafundó, sabe? Me chamou pra vir pro Rio. Disse que eu ia me dar bem, que ia até descolar um quarto de sala. Tudo caô. Quando eu cheguei aqui no Rio, eu achei que ia subir na vida. Te subiu, ninguém sabe, ninguém viu. Pensar aqui, por favor. Quer dizer, então aí o Olavo viu você e vocês? Não, que me viu nada, menina, viu nada. Olavo não é de pegar mulher em calçada. Eu tava querendo mostrar meu trabalho pra um cara bacana, mas o Jader não deixava. Ele achava que eu não tinha categoria pra encarar. É mole? Só que eu sou mais esperta. Consegui um jeito de tomar o lugar da Martinha, porque o Jader tinha escalado ela pra atender o Olavo. Aí o Olavo gostou do meu trabalho, né? Foi se apegando. Aí eu virei fixa dele. Tá claro? Fixa. Ah. Vocês não vão querer mais me dar aula, não, né? Ô Bebel, por que não? Hein? Por quê? Uma moça batalhadora como você, moça que tá lutando pra melhorar de vida, história interessante, a dela, não, Belisaria? Interessantíssima. Interessantíssima.